Esse é o DJ Leão Original, tá ligado? Davi MP4, o mais brabo nas edites Davi MP4, o mais brabo nas edites Davi MP4, MP4, o mais brabo nas edites Davi MP4, MP4, o mais brabo nas edites Aba, mole, pedra dura, tanto bate até que fura Aba, mole, pedra dura, tanto bate até que fura Vai fazer na posição, me chama, de patuca burra Vai fazer na posição, me chama, de patuca burra Davi MP4, MP4, dovas de alta ticura Davi MP4, 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 o mais brabo nas edites Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, move zão, fango Olha, 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 olha pra tarde vai, vai É boa, olha pra tarde vai, vai, olha pra tarde vai E a novinha, fica de 4 Quando eu vi bumbum tremendo Quando eu vi o negoção Tava inchada, tava raspada Eu enfiei logo o meu de casa Ô piranha! Vai no tomatoma. Vai no tomatoma. Toma, vai no tomatoma. Toma, toma, toma... Vai em cima, toma... tem cá, toma, toma... Davi MP4, o mais brabo das chances.